19 graus aqui agora fazendo no centro de Nova Petrópolis, muita acerração aí Olha só, muita acerração, 19 graus está fazendo agora Olha só, dá para ver quase nada, na câmera ainda está conseguindo aparecer alguma coisa assim Nossa, olha isso, muita acerração agora Não poderia deixar de registrar esse momento, algumas pessoas querem ver como é aqui a noite, as ruas Olha só, dá para ver como é aqui